4, 3, 2, 1, vou ter que ajustar um pouquinho para a beira aqui para poder pular a nave para lá já estou alto, já abriu, estou a 90 metros de altura, acho que tem um cara que está na mesma altura que eu, tenho que saber cair agora, se algum de vocês estiver baixinho é a hora, acho que vou cair bem, vou cair bem, vou cair bem, segura aí, segura aí, peguei, 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 agora mata, não, vou matar, vou matar, eu tenho ar, vem, peraí, 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 não, ela dá muito dano, vai dar ruim o que eu falei que só foi dar ruim eu só fiquei me escondendo é só se esconder moço deixa eu te perguntar se eu pode só pode me ressaltar também depois de obrigada o tete dá um negócio aqui ó então vou ficar pode usar estou com a 12 aqui deve dar para deixa eu só da chance para arrumar uma predação aqui antes de ter Deve ter cara na fábrica Ninguém tem que tomar Que vida Lembrando que a gente virou A última cabeça Só aceito o hs para cima Ela vende azul e melhora Ganhei mini aqui Toma Valeu Vou fazer uma pesca Pesca selvagem A Tádora A Tádora Pesca selvagem Eu tô Valeu Mixer Até que esse negócio de pegar automaticamente é bom Ficou no mesmo tempo Agora é sair lá no loop Encher shield E com o braço E com o braço Pega 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 Deixa eu ir Nesta casa Tem 12 de doente Aqui Esse truco é velho, mas aprendi contigo. Pior que a Epic mata esses truques todos, né? Vamos bater um PVP depois, tira o nome e deixa só o boneco. Não, é sério. Não, e se tirar o nome fica mais legal ainda. Só eu e o cara reclamando, porra fulano me mata amanhã. O cara aqui. Dei 36 nele. Ele fugiu. Ele tá escondido. Tá embaixo, tá embaixo. Tô vendo que tá fugindo. Abraço, meu querido. Não, peraí, peraí, peraí. Tá rodando sozinho pra fazer desafio, né? É missão, peraí. Os amigos, os amigos, os amigos. Só pra não ter chance. Matou, matou? Tudo muito bem, mano. Matou, na rua mesmo? Matou, na rua mesmo? Matou.. Muito bem. A tática está muito aprendendo, né? A tática já viu a... Já viu o Spy? Matou... para cá, cara. A tática já tem conforrida primeiro pra cá, cara. Eu nãoânio them nada. Só pra pôr 5 atadas jantar. Eu vou passar raiva Eu to com sinalizador Não é flare gun Fair gun Uma arma justa Até que acabou sendo mais fácil do que eu esperava pegar esse negócio Deve ter naquela casa ali da frente, perto do P9 Vem alguém comigo, porque sempre tem um cara aqui em bosque Vamos dois dois aí Maluco, eu tava jogando antes que o guerreiro, não dá pra jogar com material madeira não É só tijolo pra cima Eu Tô com seis tiros Pode ter cara aqui em mim Tá bom Tá bom Bebe Bebe Muita gente aqui Farmar um metal aqui também Aí Tem outra flare aqui ó Ah Ah É só eu largar isso né Tô levo, levo Tô levo, levo Tô levo, levo Tô levo, levo Tô levo Tô levo Tem outra Aqui ó Tem outra Tô levo Tô levo Tô levo Tô levo Tô levo Tô levo Fala carai Vem, 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 vem Vamos tomar dano Melhor do que tomar mais dano andando Pinnacle o bobinas e ele aqui vai ficar você tá baixo aí a puta descendo eu tô vendo aqui ó o meu 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 o ato da puta a porra o cara o fogo chato do caralho tem como alguém vem aqui, tem como alguém me ressai aqui, rapidão, rapidão, 30 de vida 30 de vida, uff 30 de vida obrigado eu te amo só top isso mesmo essa器 na scattered os outros me posicionei mal estava atrás de oppose E aí E aí E aí E aí E aí E aí e 17 quebrei escudo aqui na pedra aqui na pedra aqui ó E aí e aí e aí e aí e aí para pegar fogo caralho E aí e aí e aí e pôs de fogo chato qualquer coisa tá aqui na pedra aqui cái eu dei muito tomei muito também E aí e aí e aí e aí e aí e aí eu vou tentar marcar ele lá para você o mix e aí vou cair de novo todos nós vai cair também isso vai cair também porra mas a gente tá bebendo a vida também tomar não tem cara não vai dar tempo a porra tá arrancando muito você vai cair também não é não não calma 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 tem um cara lá em cima não não tem como eu vou tentar pegar o meu nome é diferente do seu celular eu não deixo todo mundo Pô, esse negócio de fogo tá chato Que droga Voltou, voltou, conseguiu Minha pampa ficou na chuva Vem ferrujar Preparar aí, ó Preparar aí, ó Material, balas Voltou, conseguiu Voltou Vem cá, vem cá Tirando 5 Pegou, pegou Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Valeu Valeu Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Aqui, cara Tem nego vindo, tem nego vindo, tem nego vindo Qual a direção? Vamos aqui, ó Pega lá 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 Não tem material Pra tretar, não Se eu tentar Ruxar isso, cara Sinalizaram Derrouvei um Ah, não deu tempo Estão reticando aqui, ó Reticando aqui, ó Reticando aqui, reticando aqui Ah, esse fogo chato do caralho Porcaria Porra, o cara que eu deitei já tá de pé Tomar no cu Os cara não tem 10 segundos pra reforçar, não Esse maluco Um deles é 5 segundos, mano Fogo chato do caralho Preciso de material Fogo chato do caralho O cara tá na 41 aqui, ó O cara me derrubou duas vezes, mano Tem um em pé só, se eu não me engano Pela minha conta Porra, rapaz São um, acho que é um em pé só É um só Aí Boa Dois tiros da cabeça Ei, mano Na moral Boa, rapaziada